Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sobremesa diferente, muito gostosa, que é uma salada de fruta com gelatina colorida e leite condensado, creme de leite e leite de coco, fica muito gostoso, é assim, você pega as frutas de sua preferência, aqui eu coloquei maçã, banana, manga, laranja, pêssego, acho que foram essas, se não me falha a memória. Já piquei, né, porque não tem segredo, coloquei bastante, porque nós gostamos de muita fruta, e eu coloquei aqui em cada potinho, que aqui tem mais ou menos meio litro, a gelatina, sabor uva, sabor kiwi e tutti-frutti. Aí não precisa esperar gelar totalmente, porque depois com o leite condensado, creme de leite e as frutas, você coloca pra gelar e elas endurecem juntos, fica maravilhosa. Então, vamos colocar essa gelatina, junto com as frutas, você pode colocar o sabor da sua preferência, a marca que quiser também. Essa tá, coloquei no congelador pra gelar mais rápido, pra poder gravar pra vocês. Dá uma breve cortadinha. Eu preferi esses sabores de gelatina, porque são as frutas que não tem aqui, picadinha, pra dar um sabor diferente, né? Agora vamos a de kiwi. Essa não endureceu, mas depois ela termina de endurecer, não tem problema. E o outro sabor, que é de tutti-frutti, muito gostoso. Eu já mais ou menos dei uma quebradinha. Fica muito gostoso, gente. Experimentem fazer em casa. Uma delícia. Agora vamos colocar o creme de leite. O leite condensado. E o leite de coco, que deixa um gostinho muito bom. Agora vocês misturam tudo. E coloque novamente pra gelar. Fica muito gostoso, gente. Parece com aquela convencional, que é coloridinha. Só que você acrescenta bastante frutas. Pra deixar mais vitaminada, mais saborosa. Fica muito gostoso. Falei da manga? Não, não falei. Coloquei manga também. Muito gostoso. Então vamos colocar pra gelar. E pode servir. Delicioso. Olha como fica. Que gostoso. E no final vai ter a foto dele como ficou depois de congelado. Isso. Depois vai ter foto depois de gelado. Congelado não. Só gelado. Fica um pouquinho mais consistente. Gelatina tava praticamente ao ponto já. Tá ótimo. Ok, pessoal? Dá uma curtida aí. Compartilha com seus amigos. Quem não se inscreveu é a gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Dá uma curtida aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. O que é isso?